Ai, finalmente eu cheguei em São Póquilo O meu grande sonho está cada vez mais perto de se tornar realidade Agora só falta achar o endereço da agência de blogueiras e youtubers A agência capota Eu acho que fica pra essa direção Nossa, que chique aqui É mais sofisticado que a recepção do hostel Vou aguardar a dona da agência, a senhora Wendacabona Ela quem pagou a minha passagem de ônibus pra eu vir lá de Póquilo pra cá Me parece ser uma mulher muito generosa Ah, olá, eu sou a Bianca, a blogueira e youtuber de Póquilo Eu acabei de chegar A senhora deve ser a Wendacabona, não é? Ah, então é você Que veio aqui pra trabalhar de blogueira Uhum Sim, eu mesma Eu estou tão ansiosa Ser youtuber e blogueira sempre foi o meu maior sonho Desde que eu recebi o seu e-mail que eu estou tão animada assim Muito obrigada, senhora Cabona, por ter me dado essa oportunidade Aham, aham, aham Tá, eu já entendi, garota Mas não precisa se animar tanto não, tá? Foi você que acabou de chegar de Póquilo, não foi? Sim, foram três dias de viagem de ônibus Eu nunca imaginei que fosse tão demorado Fiquei três dias sem tomar banho, foi horrível Ai, meu Deus, não foi você que tá cheirando mal assim? Nossa senhora, achei até que fosse o Rio de Chuetê Que é isso, garota? Mas que fedor de suvaqueira Caralho Me desculpe, senhora Cabona É que não deu mesmo tempo pra tomar banho Mas enfim, quando é que eu começo? Por onde vamos começar? Onde estão os estúdios? Eu estou tão animada pra começar a blogueirar Gravar meus vídeos Fazer publis Propagandas O balde tá ali no corredor Com pano e akibô pra você limpar o chão Como assim me limpar o chão? É, você tá me devendo 500 reais Pela passagem de ônibus Que eu paguei de Póquilo pra São Póquilo E pra sanar essa dívida Você tem que primeiro trabalhar de faxineira, tá? Meu amor Aí depois disso também Tem a taxa de moradia De alimentação Entendeu? Já que pra pagar essa dívida Com o trabalho de faxineira Você vai ter que morar aqui na agência Né? Enfim Você já vai trabalhar Enquanto antes você começa Mais rápido você vai Vai terminar as suas dívidas Vai sanar elas comigo Entendeu? Mas, 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 senhora cabona Me desculpa, mas eu vim aqui Pra me tornar uma bloqueira Uma youtuber de sucesso Eu não vim aqui pra limpar o chão Com a sua licença Eu vou me retirar daqui E vou voltar pra Póquilo Aham, você vai se retirar Tá bom Você pode ficar à vontade Se você conseguir passar daquela porta ali, ó Tá vendo? No final Quando você chegar com os pês no tapete Vai ter de um lado e do outro Pepe e neném Pra barrar a tua saída Tá? Meus seguranças particulares Gêmeos Mas, mas, mas Isso, hein? Mais, garota Já pro trabalho Anda Anda Vamos, vamos começar logo Tá bom, tá bom Eu já Para de enrolar Mas como isso pode ser? Eu, eu, eu pensei que viria pra trabalhar como bloqueira Não como faxineira Agora eu sou a Fonsinha da agência de blogueiras Teria sido melhor ter continuado no rosto Trabalhando na recepção e cuidando do meu canal E da minha carreira de blogueira por conta própria Agora eu vou ter que limpar muito o chão Pra conseguir pagar a dívida com a senhora cabona Que merda Oi? Você é nova aqui? Oi Sim, eu sou nova aqui E você? Quem é você? Como tu não me conhece? No problem, bitch Prazer, Travete Glamour Também conhecida como Travete Lafayette Valera Denjo e Passiva Kimama Entre outras coisas aí Melhor deixar quieto Eu mesma, a própria assistente de estúdio da agência de blogueiras Sou eu que segura a água pra senhora cabona bebê Enquanto ela agencia as blogueiras e youtubers de sucesso Nos estúdios de foto e gravação Tá bom pra você? Lógico, né? Enquanto eu pego meu biscoito e mostro a minha cara belíssima Porque vai que alguém me nota E tu? Qual é teu nome? Nossa Então, eu me chamo Bianca Vai me dizer que tu também caiu no galpo da senhora cabona? Olha Acho que sim Eu estou sem acreditar Até agora que eu vim lá de Pocville Pra limpar chão e São Póculo Tu é de Pocville? Uhul, garota! Ai Não é lá que fica o rosto da Joana? Ai, é muito conhecido em São Póculo aqui, garota Não é o lugar onde todas as artistas se hospedam? Eu tô passada! Sim, eu trabalhava na recepção do hostel Jesus amado Você saiu de lá pra vir trabalhar aqui na agencia de blogueiras? Que decadência, menina! Sim, mas já estou arrependida Lá no hostel a dona Joana não me explorava tanto assim O máximo que ela fazia era pedir pra eu ajudá-la a reajustar o hidrojão na bunda dela Que às vezes escorria da bunda pra batata Mas lá eu tinha tudo Folga, salário bom Um bom trabalho Amigos e muitas emoções Nossa Eu sinto muito, muito mesmo, Bianca Ela é assim mesmo É o mal em figura de gente Eu não sei o que faço Estou devendo a senhora Cabona e essa dívida parece ser eterna Sim, Ana Infelizmente, essa é a intenção dela Eu vim pra cá há dois anos pra tentar ser uma garota gamer de sucesso Vem de tudo O que era meu e o que não era também Foi peruca Peito falso Roupa, joias caríssima pra pagar essa porcaria de book, tá? Que ela obriga a gente a comprar E o pior de tudo Se é que tu me entende Se é que tu me entende E não se preocupa que eu vou te ajudar Já tô quase conseguindo me livrar dessa vagabunda da cabona Ui, ela vai me pagar tudo que ela fez E assim que puder eu te ajudo E venho te buscar pra te tirar dessa espeluca, desse mugifo Entretanto, contudo, todavia A senhora que luxo também, né gata? Ai, muito obrigada Eu, você tá topo Isso Corta, pode cortar Nossa, eu amei, amei o jeito que vocês se portaram Foi tudo perfeito Muito, vocês são maravilhosos São ótimos Eu amo o trabalho de vocês Agora vocês me dão licença, meninos Que eu vou dar uma passeada agora Pode ser Ô garota, como se atreve? O quê? Você tá esfregando no sentido anti-horário Aqui só se esfrega na minha agência No sentido horário Você é desclassificada Para, Joa, com isso Para Ai, me desculpa É que lá no rosto da Joana Eu só limpava quando a fonsinha estava de folga Calada, garota Eu, hein Eu não quero mais ouvir nenhum pio seu, não, garota Cresce e aparece Ai, coitadinha de você Eu vi tudo Mas não se preocupa Logo, logo tu se acostuma Eu só quero chorar Meu sonho foi todo por água abaixo Eu sou sensível demais Para lidar com tanta grosseria Ei, o que é isso? Ei, ei, ei Olha para a minha face Olha para a minha face Isso mesmo Levanta a cabeça Precisa, senão a coroa cai Ei, não chora Você é guerreira Passou três dias no ônibus viajando de noite para chegar aqui nessa espelunca Não vai desmoronar logo de começo, não é? São Póculo é assim, já te digo Amor, tem que ser guerreira para aguentar o tranco Olha Vem cá Vamos nós duas aproveitar que a vagabunda da cabuna vai sair as compras essa tarde Daí a gente pode dar uma pausinha para o lanche, jogar uma conversinha fora Mas já te digo, hein Se olhar demais para o meu lanche é agressivo Nossa, achei que você iria me chamar para sair Ei, você está louca, garota? Está na Disney? Acorda para a vida Se ela sabe, imagina que a gente pôs os pés fora dessa agência em horários de trabalho Ela arranca o nosso couro e faz de sofá com pele de travete e bianca E ainda deixa empalada a nossa cara para ela poder sentar Tudo bem Acho que vai ser uma boa sentar para lanchar e esquecer dessa desgraça Ai, meu Deus, que fome Ai, me deu vontade de comer um croissant com manteiga e um suco de cenoura, sabe? Nossa, sério, as bichas chão de taco são reais mesmo? Eu imaginei que eram apenas uma lenda urbana Não só chão de taco, né? Mas as de co-pro-lapstado também domina a vida apoclista Uma coisa assim dela, Hagrid Você precisa vir comigo uma noite lá É só close, confusão, tiroteia, assassinato, estilhaço, envenenamento, cucupiça e daqui Ai, é uma putaria Ai, eu amo Meu Deus, mas o que é isso aqui? Eu posso saber? Eita, mulher, fudeu 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 Eita, mulher, fudeu